Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 7.435 dividido por 7. Quanto que dá? Antes da gente continuar esse vídeo, eu peço que você clique em gostei se você apoia esta iniciativa. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos começar! 7.435 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 7 é o divisor. Isso significa que nós realizaremos a divisão em 7 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Neste caso, o divisor é o 7. Então, vamos relembrar a tabuada do 7. 0 vezes 7 é 0 porque é nenhuma vez o 7. 1 vezes 7 dá 7 e 2 vezes 7 é 7 a mais. Então, 14. 3 vezes 7, professor, é 21. E 4 vezes 7? Aí é 28. 5 vezes 7, quanto que dá? 5 vezes 7 é 35. E 6 vezes 7? Aí é 42. 7 vezes 7? Professor, 7 vezes 7 é 49. É 7 a mais. Exatamente. E 8 vezes 7? Aí dá 56, professor. E 9 vezes 7 dá 63. E 3. Galera, a gente começa olhando para este 7 aqui. Já podemos começar com ele. Qual o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 7 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode. Então, o número é o 1, professor. Porque 1 vezes 7 dá igual a 7. Exatamente. Escrevemos 1 no quociente. 1 é o primeiro algarismo do quociente. Uma vez 7 dá 7. Escrevo 7 abaixo deste 7 aqui e realizo uma subtração. 7 menos 7 é 0, professor. Exato. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Este 4 aqui. Este 0 à esquerda você pode ignorar. Então, eu tenho que fazer a pergunta, né, professor? Baixei um algarismo. Exatamente. Qual o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 4 sem passar? Professor, 1 vezes 7 já passa. Então, a gente vai ficar com 0, né? Exatamente. Porque 0 vezes 7 é 0. Escrevo 0 abaixo do 4 sem preguiça e realizo uma subtração muito boba. Porque 4 tira 0 e ainda fica 4. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, né, professor? Baixei aqui este 3. Formou-se qual o número? 43. Aí, eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 43 sem passar? Professor, 6 vezes 7 dá 42. Chega bem pertinho sem passar. 7 vezes 7 passa, né? Exatamente. Então, ficamos com 6 no quociente, né, professor? Isso. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 7 é 42. Escrevo 42 abaixo do 43 e realizo uma subtração. Muito fácil, professor. 43 tira 42 e é claro que fica só 1. Exatamente. Até porque 42 mais 1 dá 43, né? Isso. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É um 5 dessa vez. Forma-se qual o número, professor? Forma-se o número 15. Então, a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 15 sem passar? Professor, 3 vezes 7 dá 21 e 21 passa. Agora, 2 vezes 7 dá 14. É o que chega mais perto sem passar. Então, o algarismo que vai para o quociente agora é o 2, né? Exatamente. 2 vezes 7 dá 14. Escrevo 14 abaixo do 15 e realizo uma subtração. 15 tira 14 e sobra 1. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Significa que se estivermos procurando o quociente e o resto dessa divisão, o quociente é 1.062 e o resto é 1. Podemos dizer que na divisão de 7.435 por 7, o quociente é 1.062 e o resto é 1. Professor, e se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Aí, você coloca a vírgula no quociente. Já que não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente segue baixando o zero. Forma-se o número, no caso aqui, 10. Aí, tem que fazer a perguntinha, né, professor? A gente baixou o zero? Exatamente. Qual o número de zero? 9 que vezes 7 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, 2 vezes 7 dá 14 que passa. Então, vai ser o 1, né? Exatamente. 1 vezes 7 dá só 7. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 7 dá 7. Escrevo 7 abaixo do 10. 10 menos 7 dá 3. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como eu já coloquei a vírgula, eu vou baixar o zero, né, professor? Forma-se o número 30. Então, a gente faz a perguntinha. Qual o número de zero? 9 que vezes 7 dá pertinho de 30 sem passar? Professor, 5 vezes 7 passa, que dá 35. Então, a gente fica com 4 no quociente, né? Exatamente. 4 vezes 7 dá 28. Eu escreveria o 28 aqui, faria uma subtração e iria continuar. Até que não sobrasse mais nada ou até que eu identificasse o período de uma dízima periódica. Porém, neste vídeo, vamos fazer apenas a divisão aproximada. Como assim, professor? Podemos dizer que 7.435 dividido em 7 partes iguais, cada parte tem um valor aproximado. A gente coloca aqui, ó, tipo um tio aqui em cima do igual. Então, 7.435 dividido por 7 dá aproximadamente 1.062,14. Esse quociente está correto até a segunda casa decimal. Porém, ainda existem outras casas decimais que a gente não calculou. A gente fez uma divisão aproximada. Beleza? Se você comprasse um produto por 7.435 reais e dividisse o pagamento em 7 prestações iguais, cada prestação poderia ter o valor aproximado de 1.062,14. Se você multiplicar 7 vezes 1.062,14, você vai ver que o resultado é aproximadamente 7.435. Vai faltar um pouquinho para dar 7.435, ok? Vamos verificar. Olha só que interessante, gente. Eu multipliquei 7 vezes 1.062,14. Quanto que deu? 7.434,98. Olha que legal. Quer dizer que 7 vezes 1.062,14 deu 7.434,98. Faltou apenas 2 centésimos para dar 7.435. Claro, porque a gente fez uma divisão aproximada. Essa divisão não foi exata, tá? Professor, adorei o vídeo. Entendi tudo direitinho. Foi mesmo? Então, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você entendeu tudo direitinho mesmo, faça essa divisão aqui. 2.019 dividido por 7. Quanto que dá? Eu quero saber o resultado aproximado, correto até a segunda casa decimal. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ok? Se você conseguir fazer, então deixe um comentário com a resposta dessa divisão aqui. O quociente aproximado, correto até a segunda casa decimal, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ok? A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho